aqui nós vamos explicar para vocês porque mini Pantanal vamos subir o rio acima pegar só dourado 12kg a minhoquinha aqui agora olha a isquinha mais uma aí olha a Milena aí olha o peixe da minha vida é o primeiro a Milena está quase empatando deixa eu pescar gente mais um show de bola daqui a pouco nós vamos comer uma carninha também se abastecer e o Jô vai tacando fogo aí Jô não aguentou Jô é show de bola a rampa do Adilson americana os caras é forgado mesmo é forgado esses caras aí bom dia família mais um vídeo aí para vocês aí Inácio pesca na área hoje nós vamos fazer uma pescaria aqui no mini Pantanal em Paulínia por que mini Pantanal? nós vamos explicar para vocês na hora que nós estiver na água então fica no visual nós vamos explicar para vocês por que mini Pantanal beleza? vou mostrar para vocês a rampa aqui está a guarda municipal aí também aqui é Paulínia aqui que é a rampa é a rampa do do mini Pantanal o pessoalzinho fica aqui também show de bola para trazer a família aí fazer um churrasquinho final de semana tem um showzinho aqui também saiu a mulher aí nós vamos dar uma pescada pescadinha hoje né amor é aqui família nessa rampa aqui não paga nada aqui é é voluntário você pode descer aqui não paga nada maravilha? então nós vamos explicar para vocês aí por que mini Pantanal fica no visual aí que nós já estamos juntos aí pessoal agora é hora de focar a lancha na água olha o Ju aí Ju dando assistentes bora pegar uns dourados hoje ufa 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 é piranha piranha vai teirar mesmo dourado é só em furnas meu filho tem que fazer o piranha só pega o piranha só o piranha vai ter um peixe aqui agora que bora aí família estamos aqui já ajeitando a embarcação é onde o pessoal fica vamos pescando por que mini Pantanal? tá vendo? olha os pássaros vamos subir o rio aqui vamos subir o rio acima vamos mostrar para vocês aí fica no visual aí olha aí show de bola olha uma casinha aqui família tem uma casinha aqui bem do nada olha que fofa olha os peixes olha os peixes pulando olha esse é o famoso mini Pantanal esse é o famoso mini Pantanal nossa casinha trazer a melhor resolução para vocês aí família trazer uma resolução em 4K tá bom? fica no visual aí hoje nós vamos dar uma pescada vamos ver se nós pegamos alguma coisa aí só alegria que o que é que é? o que é que tinta? olha a espada humora a queima Olha aqui, curar o olho aqui dentro. Aí família, aqui ó, ainda nós estamos em Paulínia, no mini Pantanal. Agora nós vamos sair aqui, nós vamos encontrar lá com a represa de Americana, famosa Praia Azul. Vou filmar pra vocês verem aqui ó, lá a rampa que nós estamos lá na frente. Vamos meter marcha aqui pra frente aqui ó, dando um visual, nós vamos mostrar pra vocês aí aonde que liga a represa de Americana. Aí família ó, aqui em Serra já ó, ali nessa parte aqui ó, ela divide. Vocês vão ver que vai até mudar a cor da água, olha a cor que tá aqui ó. Agora nós vamos cair lá pra Americana. Ela divide aqui ó. Vamos dar uma pescada ali agora, que ali tem bastante peixe ali. Aí nós tava ali, nós pegamos uns peixinha ali. Olha o visual aí. Vamos ajeitar a minhoquinha aqui agora. Vamos jogar pra água. Aí ó. nossa velho que beliscada que deu aqui por deus tá no céu eu acho que foi piranha rapaz do céu alô nossa escapou você não viu a puxou nossa piranha vi aqui o piranha traíra a bicha deu uma bocada rapaz alô alô o bebezinha olha agora não é feio gril não aqui é ao vivo aqui é ao vivo fi e aí família entrou uma piranha tamanho de bola aí a isquinha aí é o show chama segura aqui jo segura aqui ó aí família ó e essa essa aqui é top em show de bola de ferro vamos para pescaria olha aqui ó ó alô primeira e escapou 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 me lembra ia lá o pulou ali agora Escapou, Jô Nossa, ia ser ao vivo, Fih Ia ser ao vivo Tem, né? O que? Tem Tem, tá tudo aí Aqui é o ninho das piranhas, Fih Aí, irmão, a minha, esqueci dela Ah, aí sim Pode jogar que você vai pegar, né, Fih Aí, família, mais um Opa, aí, ó Show de bola Pega aí, Jô Chama Fazer um caldinho, Jô Fazer um caldinho de piranha, velho Show Top Chama Aí, família Mais uma Mais uma Tirar ela aqui, que esses dentes aqui Eu falo pra você, Fih É? É O dente pegar, já era, irmão Aí, família Mais uma aí, ó Show de bola Fica no visual, que vai entrar mais, hein E aí, Jô? Aí, senhora Fez carinha top? Agora botei fé, agora Agora eu vim pegando E eu vi Vamos que vamos Vamos que vamos Olha os meninos aí, ó Bora, Jô Ah, o negócio está fluindo, hein Vamos ver se nós pegamos ao vivo aqui Domingão E nós estamos como? Pescaria Passar o dia Esquentar a cabeça com nada Amanhã é dia de trabalhar, né? Fazer o quê? Então aproveitar o domingo hoje É, não lembra não de amanhã, não É? Não tem o que fazer Vamos falar de hoje Hoje nós vamos pescar o dia inteiro Vamos parar meia-noite hoje Não, velho Eu não acredito não, velho Não está acreditando, velho Pera aí, Jô Primeiro peixe Também foi falar, ó Na vara É o primeiro peixe da minha vida Isso aqui, velho É o primeiro, velho Pera aí, Jô Olha lá que eu pegar um peixe É o primeiro Primeiro, Jô Primeiro da minha vida, velho Pera aí, pera aí Puta que lá Olha que estoura Aí, Juninho Até o Jô pegar peixe, Juninho Ai, Juninho Agora sim, velho Agora eu vou ficar Vou virar pescador Olha aqui Peguei Pegou na varinha A varinha Show de bola Eita, Léo Tira aí, Léo Não sei tirar não Põe ela pra dentro Põe ela pra dentro Nossa, não sei tirar isso aqui não, velho Põe ela pra lá, filho Senta aí Aí, ó Pegou a piranha na mão Pegou no que, Jô? Essa aí No frango No franguinho No franguinho Olha aí, ó O franguinho aqui, ó Ó Ó Bonitinho os frangos também, ó É? Top, top, filho Só foi o Jô falar que Que eu não pegava nada Aí, ó Estourou no norte Vou pegar outra Chama, Jô Agora animou a pescar Agora eu vou ficar até meia-noite aqui Vou ficar até meia-noite agora Você é doido Olha o homem Só tira, Léo Tira o servinho É, eu não sei tirar isso aqui não, vi Sai embora Não tem medo dela morder minha mão Ó, o Jô pegou na varinha Essa aqui, hein Show de bola Primeiro peixe da minha vida Ó Mireinha Joga aqui Top Depois a gente vai contar Quanto que a gente pegou Ó, tá Tá dois Por cê Dois Um 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 Ó, a Mileninha aí, ó Hã? Assinando o Inácio Pescar, Mileninha? Alô? Hã? Cadê o seu larjo? Pega aí Vamos ver o que tem Tô com o Narela ou não? Não sei Aí sim Pera aí, mano Alô? Alô, Zé Olha lá, entrando do lado do barco Pera aí, Mileninha É grande? É bitela? É bitela, Mileninha? Tá brigando, vai É grande Ah, não Pega do lateral Nossa É por isso que tá pesada Ah Pegou na lateral Ó Olha, Mileninha aí, ó Olha, pegou pro lado Na lateral Aqui ela pega de todo jeito Na boca, na lateral No rabo Aí sim, hein, Mileninha Tem que ser ruim pra nós Chama, Mileninha Morde, Jô Morde, Jô Dá um beijinho nela, só Dá um beijinho, Jô Dá um beijinho Mas de lata Pegou, Mileninha? De lata Eu nunca vi isso aí, mano De lata Eu nunca vi isso aí, não Olha que isquinha top, hein Eu nunca vi isso aí também, não Pegar de lado De lado De lado É, Mileninha? Primeira vez, Mileninha Chama, Mileninha Chama, chama E aí Já parou pra tirar ela dali Eu não vou colocar a mão sem ele Não Ele tava até se enfiando lá do barco Pra escapar Ah, que ele mordeu, ó É, filho Isso aqui Isso aqui Relou, morreu Relou, morreu É isso aí, pessoal Olha aí, ó É De lado, Mileninha? De ladinho Só pega quem pesca, né? Olha aqui Entrou bonito também, né? De lado, cara Nunca vi essa pescarinha Essa aí Hoje o negócio tá top, hein? Ó Entrou É fortura? Entrou bonito, hein, Mileninha? De lado assim Nunca vi não Primeira vez Olha aí, ó Deixa eu ir embora Um pouquinho dela Quem gosta de piranha, hein? Ah, fazer um caldo É, comenta aí no vídeo Vou fazer um caldo Caldinho? Caldinho de piranha é bom demais Show de bola Bora que bora, família Bora que bora Que a pescaria tá boa, hein? O Jô aí pegou com a varinha Alô? Alô? Olha lá, Milena Alô? 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 Faz parte Faz parte É pequena essa daí, então Faz parte Olha, dá uma fichadona ali, gente Mostra Ia tirar ao vivo, hein? Ao vivo, né? Você viu a varinha? Eu já vi O Jô já pegou uma na varinha, né, Jô? É, vou pegar outra Tá no franguinho, né? No franguinho Filé de frango Filé de frango A minha tá quase empatando Deixa eu pescar, gente Deixa eu pescar Que eu não quero perder pra mulher, não Já tô mal falado, já O Inácio já tá mal falado Família, mais uma É grande, hein? Mais uma Alô? Olha Olha Top, hein? Na boquinha? Na boquinha Alô? Aí, ó Três, hein? Três a um, hein? Três a um, hein? Três a um, hein? Tá fraco, hein? Tá fraco, hein? Hoje o Inácio tá aqui, tá, hein, família? Foi o dia do Inácio É? Tô com uma, menina e com um Leandro com três, velho Cinco já na... Hoje foi o dia do Inácio Três já Três a um Os dois pegou um Eu peguei três, ó Tá bom Chama Tá, milhão Chama, filha Só franguinho Alô, Zé Só franguinho Só franguinho, Jó Só filé de frango Tirar ela aqui agora Que o Jó vai fazer um caldo Fazer um caldo de piranha hoje Fazer um caldo, Jó? Vou Olha os dentes desse aqui, rapaz Cê tá é doida Ó Olha o dente A bicha violenta Chama, filha Ia pegar uma traíra Show de bola Chama, que o pai tá Ele tá em outro ponto agora, família Vai lá mais pra frente ali Vamos dar mais uma pescada ali, ó Show de bola Daqui a pouco nós vamos comer uma carninha também Se abastecer, né? Vamos assar uma carninha agora, família Né, Jó? Agora vai, hein? Chega de sofrer Sobrinha agora Solta quente Né? Solta quente Olha o Jete Só alegria Chama Vai com a folga aí, Jó Pega o... Tem um pacogênico aí pra gente colocar um pouquinho de óleo? Não, eu tenho uns negócios aí Tá tudo aí, ó Ah, o acendidor? Tá aqui dentro aí Ah, patrão, outra coisa Outro nível, né? É, filho Cadê ela? Tem que ser Bem feita, né? Aí, família Compramos isso aqui pela internet, ó Samba Samba Super É bom pra acender, né, Léo? Esse é Top Precisa de óleo Não precisa de nada Tem umas cartelas, ó Tem umas cartelinhas Tem umas cartelinhas já Tem andar preparado O pescador tem andar preparado, Fih Usa dois Dois? Dois Na classiqueira É isso Põe aqui, ó Só puxar pra baixo Que ele quebra Aí Separadinha Aí, ó Carvão Só puxar Pegou nesse aqui já? Aí, ó Aí, o homem é caiçara, Fih Top Já era Aí, faz a montanhinha, hein? Já era Aí, tá vendo? Bem mais prático, ó Ah, é rapidinho Comprei no Mercado Livre Rapidão, né? Mercado Livre, você acha isso aí, ó Top Baratinho Tem bastante cartela, ó Vou mostrar aqui de novo pra vocês Samba Super, ó Tem três cartelas dessa Três Show de bola Top mesmo Cada cartelinha dessa aqui Vem doze cubos, ó Dura pra caramba Aí, ó Como já pegou fogo Ih, ali Eita Show de bola, hein? Esse peixe tá fechando com mais noite É a minhoca que nós jogou É Você viu? Bota uma varinha ali pra ver E o Jô vai tacando fogo, hein, Jô? Ó, demorou Não aguentou, Jô? Vou nadar na minha cidade de Forna Vou nadar no Brejanto, né, aí Não aguentou Não aguentou, lá Entrou na água Calor, tá calor, tá demais Calor, Jô, hein? Calor, Jô, hein? Aguinha agora sozinha Quentinha, bicho Eita Eita Coisa boa, hein, Jô? Aí sim, hein Só alegria Domingão? Perder um domingo desse Não recupera nunca mais Na sua vida Nunca vai, hein? Top demais Pegamos os peixinhos já, né, Jô? Graças a Deus, né? Graças a Deus Pegamos uns cinco Tá três a um Três pro C Um pra milênio e um pra mim Cinco peixinhos É Tá bom Agora vamos comer uma carninha aí, família Ó Uma linguiçinha Não vou falar que é pequena Senão eu vou mentir, viu? Argentina 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 isso aqui, ó Show de bola Aí, ó Ó a isquinha Ó Acho que não deve ter nem frango demais, não, Jô Olha lá Olha lá, puxando, Jô Essa aqui é fatal, hein, família Essa aqui é fatal pra pegar piranha Ó Show de bola essa aqui, ó Agora nós vamos se alimentar Daqui a pouco nós vamos dar mais uma pescada aí Vamos ver se entra um tucunaré E se entra um tucunaré aí É show de bola, hein? Nós vamos pra furnas, né, Milele? No feriado? Bora, bora Hã? Vamos pra furnas Lé é bom pra pegar o que lá? Fica no canal aí Que tem novidade, hein? É, tem novidade Tem muita pescaria Muita coisa boa Mas vai no dia 2 ou no dia 20? No dia 20, né? Que é segunda-feira o feriado, né? É Segunda-feira, família Fica no canal Aí se inscreve Compartilha Vamos que vamos Agora nós vamos pegar firme Compramos umas ferramentas boas Pra nós trabalhar agora No canal Não tinha, né? Não tinha um notebook Não tinha uma GoPro Só falta um drone Pegar um drone aí E fecha com chave de ouro Agora nós vamos pegar firme No nosso canal aí Então compartilha Segue nós Deixa seu joinha E deixa o inscrito aí, ó E o Jô vai ser O nosso companheiro de pesca, Jô É, agora eu aprendi a pescar Hoje eu peguei um Primeira vez que eu pego um peixe na vida Agora já era, filho Agora eu peguei amor Agora tchau Vai ser nosso meme, Jô Vou, você Vai ser nosso meme Futuramente nós vamos Abrir um canal pra ele também, família É isso aí Tem um canalzinho pra ele aí Vamos editar os vídeos E bora que bora, né, Jô Só alegria Furnas Mês que vem, Furnas Furnas, Minas Gerais Só cachoeira Mais de 80 cachoeiras Pensa no paraíso Água cristalina Coisa mais linda do mundo É bom Top demais É show de bola Ali eu tiro o chapéu Deus preparou, né? Tem um ranchinho lá Então você vai estar indo lá Só alegria É isso aí, família Fica no visual aí Agora nós vamos comer uma carninha Solta a perna Flasqueirinha E o sol tá E eu sou louco Olha lá Nossa Tá boa água, Jô Tá sem colete, Fih Sem colete Aqui nada, Fih Até de boné Me dá caspirã aí, viu, Jô Me dá caspirã aí, Jô Elas tá brava com você, hein Sem colete Não precisa de colete Colete pra quê? Colete é pro cê Olha, quase cai os dois Quase cai os dois Tá bem que o bicho é magro Se fosse gordinho, menino Se fosse gordinho os dois iam pra água Não subia não, Fih Cê tá é doido É isso aí, família Já nós voltamos aí na pescaria Fica no visual aí Tamo junto E aqui é com a pé, rapaz Tava assim não aquela vez Que eu vim aqui, Lian Pô, ela desceu tudo pra baixo É o tempo, né Aí vai, minha Tamo aqui no Adilso, ó A rafa do Adilso, ó Americana Tá lotada aqui hoje, hein Para ali, ó No cantinho, ó Ou aqui, ó Vai lá, gente Se segura lá Essa noite eu sou Um homem mais feliz E uma próxima vez Não se lembrasse o meu dia Não se lembrasse o meu dia Não, 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 não Não, não, não Som seus vêm Assim, muito Olha o rapinho. O cara tá com o telefone brincando no celular e eles estão entrando no celular. Os caras é forgado mesmo, é forgado esses caras aí, só que atrasa todo mundo rapaz. Rápido ele vai arrumar um problema pra ele. Tá brigando ali o gordinho, o cara tava ali parado, não saia e os caras queriam entrar. O gordinho chegou chegando. Pula Jó, pula. Pula Jó. Pode pular. Pula Jó, pula Jó, pula Jó. Pula Jó, pula Jó. Ó, isso aí ó. Família, nós vamos tá encerrando aí esse vídeo aqui. A pescaria foi boa, pegamos umas 5 piranha e vamos tá despedindo aqui de Americana. Ó, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e bora pra cima. Vai ter novidade aí no feriado que tá vindo aí, viu? Só alegria. E aí, amor? Foi boa a pescaria? Foi boa. Deu pra aproveitar bem o dia. E aí, Jó? Dá um salve aí. Top. Show de bola. Show de bola. Show de bola, família. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.